A Polícia Federal no Maranhão, com apoio da Superintendência dos Correios, deflagrou na manhã de hoje a Operação Hermes e o Gado 2, com a finalidade de reprimir crimes de subtração de valores do Banco Postal cometidos por funcionários dos Correios. A operação vai acontecer em São Luís, Itapecuru, Imperatriz, Bacabal, Santa Inês e Santa Lugia, além de redenção no Pará. As investigações identificaram uma série de irregularidades em várias unidades dos Correios. Uma situação chama a atenção nos municípios de Pio XII, São Luís Gonzaga, Matões do Norte, Urbano Santos, São Benedito do Rio Preto, Monção e Miranda do Norte. Também foi identificado em Pio XII o envolvimento de pessoas ligadas à organização criminosa intitulada Bond dos 40. Os desfalques à agência dos Correios da cidade teriam sido utilizados como forma de capitalizar a organização criminosa. Essa e outras situações serão investigadas e combatidas pela Polícia Federal durante a operação. Está prevista para hoje à tarde uma coletiva onde a Polícia Federal vai fazer os esclarecimentos sobre como vai funcionar essa operação. Mariana Dias, para o Voz das Ruas.